Pô, meu boneco representa muito pra mim aqui na casa Eu queria meu boneco, entendeu? A Maria Eugênia, ela tá há 45 dias ali, não incomodou ninguém Eu coloco ela no canto aqui, mas pra mim ela representa muito aqui Pô, nunca nem chorei aqui, né? Hoje eu tô chorando